Agradecer por tudo que o Senhor Fez por mim Agradecer pela vida que Ele deu por mim Agradecer por tudo que o Senhor fez por mim Agradecer pela vida que Ele deu por mim Agradecer por tudo que passei Pelas bênçãos que o Senhor me deu Obrigado, Pai Por meus irmãos, pela família Amém Amém Agradecer por tudo que o Senhor fez por mim Agradecer pela vida que Ele deu por mim Agradecer por tudo que passei Pelas bênçãos que o Senhor me deu Obrigado, Pai Por meus irmãos, pela família Amém 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 Te agradeço, Pai Te agradeço, Deus Obrigado por tudo que o Senhor me deu Te agradeço, Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri